Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Estamos começando o estudo do livro de Eclesiastes, cujo autor é Salomão. Salomão, o rei de Israel, havia explorado minuciosamente a razão da vida e da existência, juntamente com todos os seus paradoxos e contradições. Esse foi resultado de suas decepções em relação a cada um dos desejos de seus olhos e das delícias de seu coração. Aqui, Salomão fala de vaidade. Vaidade nada mais é do que um vazio, algo sem sentido. E embora o ser humano busque preencher ou preencher-se na vida, o paradoxo é que ele encontra somente esse vazio. O ser humano busca aquele trabalho para o qual ele corre ansiosamente e quando alcança, tudo continua sendo vaidade, sem sentido, diz o verso 3. Mas como é possível que o ser humano busque desesperadamente ser preenchido e no final encontre o vazio ou nada? Se o ser humano procura se realizar, onde realmente poderá saciar a sua vida? Onde poderá preencher a sua vida? A humanidade tem buscado o verdadeiro propósito para a vida. Os antigos sábios procuravam encontrar o propósito para a vida através da virtude e da inteligência. Salomão concluiu que tais esforços eram vaidade. O atleta mais rápido poderia perder a corrida e o guerreiro mais corajoso poderia ser vencido na batalha. O tempo e a sorte tentam reinar na vida do ser humano, deixando-o impotente, confuso e frustrado. O livro de Eclesiastes nos coloca frente a frente a um espelho e nos diz, olhe para a sua realidade efetiva. O que você obteve na satisfação exagerada de si mesmo? Você trabalha, se esforça, ganha riquezas, constrói casas, compra tudo o que satisfaz, mas nada acaba lhe satisfazendo. Apenas me diga, qual foi o sentido de seu esforço de querer se encher de riquezas materiais e esvaziar a sua riqueza espiritual? A vida é vaidade quando vemos a vida separados de Deus, mas toda a perspectiva de uma pessoa muda com Deus. Tudo o que foi dito acima sobre a vaidade é verdade na ausência de Deus. No entanto, em sua presença, na presença de Deus, essa perspectiva muda completamente. Conhecer a Deus e servi-lo é o maior propósito da humanidade e a maior razão da nossa existência, pois de que adianta procurar um caminho sem destino? Acomodar uma verdade sem sentido para somente então querer dar propósito à vida? Aquele que restaurou o sentido de nossa existência não foi outro senão aquele que com seu poder governa o universo, o rei de glória, que justamente quer nos libertar dessa vaidade para nos dar felicidade e vida plena. Por isso, amigos, busquemos a Deus para que possamos realmente desfrutar de uma vida significativa. Amém.